Qual é o próximo grupo aí? Visual, já. Visual? Olha só. Vamos ver o vídeo, já. Se tiver palazão, se tiver recitando as outras espinhas, que vão ser uma torrada, a gente vai surtar. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem, vem, é uma paciência. Vem, vem, fica aqui, você se sente bem. Tu ó, querulão da paciência, eu a ser mais verdade, eu moro pra falar. Mas eu sou a dor, ele me andou, o nosso estado do viragem. Tu ó, que é o nosso pedido. Vem, vem, vai, vai, vai. Música 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 Música